Microsoft PowerPoint criando um jogo em formato de quiz, perguntas e respostas. Bom, como esse modo de slides está pronto, eu vou criar um novo projeto aqui e vou pegar um coloridinho, tá? Mais infantil. Eu já posso pegar aqui na educação, eu tenho vários temas aqui infantis, tá? Eu vou pegar esse aqui. Aí, criar. Perfeito. Bom, aqui nós já temos uma estrutura toda pronta, né? Olha, toda prontinha, então, aqui para a gente trabalhar, ok? Então, eu vou escolher um desses slides aqui, porque eu não vou precisar de todos eles, tá? Eu acho mais fácil do que a gente ter que criar do zero, ok? Eu vou pegar essa estrutura, essa estrutura... Vou pegar essa estrutura aqui. Então, esses aqui eu não quero mais, então, eu vou selecionar eles. Eu vou apagar. Agora, aqui, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar já o que nós queremos aqui, ó. Jogo de perguntas e respostas. Tá? Eu vou colocar para cá, vou deixar assim. Até o seguinte, né? Vamos fazer bonitinho, já que isso aqui é para ser infantil, tem que chamar a atenção das crianças. Eu vou inserir um WordArt, tá? Um WordArt vai ficar legal aqui, um azulzinho. Isso. E agora, jogo de perguntas e respostas. Ó. Eu posso escolher aqui também, né? Ó. Vou colocar uma corzinha quente aqui, ó. Deixa eu colocar uma corzinha quente aqui. Ó. E agora, aqui, vamos colocar já a nossa primeira pergunta, tá? Vou colocar, então, aqui. Pergunta. Quanto que é 5 mais... 5 não, vou colocar 4. Vou colocar aqui o 4 mais 3. Igual. E aqui, vamos colocar o ponto de interrogação, já para a gente ir trabalhando. Se eu tiver 4 mais 3. Ok. Eu vou selecionar isso aqui. Vamos comentar um tamanho de fonte maior. Digamos assim. E eu vou colocar aqui, 4 mais 3 é igual. Listo. Então, essa aqui vai ser a nossa pergunta. E agora, aqui, eu vou criar uma listinha, ó. Vou inserir aqui um diagrama, um formato de lista. Assim. Então, eu vou colocar aqui, a primeira resposta, que vai ser, por exemplo, 5. A segunda resposta, que vai ser 9. E a terceira resposta, que vai ser 7. Lembrando que a gente pode colocar um efeito mais bonitinho, né? E ainda, alterar as cores aqui. Deixar colorido assim, ó. Criança gosta de coisa colorida, né? Ó. Opa. Aí. Como é, ó. Como é, ó. Negocinho aqui de números, né? Deixar aqui, ó. Deixar mais em cima aqui. Pra não confundir as cores, eu vou trocar a cor disso aqui também. Aliás, cor não. Vou trocar o estilo. Vou colocar ele dentro de um botão, de repente. Listo. Aí. Senão, pode acabar ligando a cor do botão com a cor da resposta. Então, o que eu vou fazer agora, ó. 4 mais 3. Quanto que é 4 mais 3? 5, 9, 7. Eu vou criar novos slides agora aqui. Eu vou dizer que quando ele clicar no 5, ele vai dizer que tá errado. Ele vai ter que ir pra um slide dizendo que essa informação está errada. Está incorreta. Tá? Pra não ficar a mesma estrutura do slide, eu até apaguei ali. Deixa eu criar de novo. Não precisava ter apagado, né? Então, eu vou pegar daqui. Eu vou dizer que agora a resposta vai estar aqui, ó. Por exemplo, respostas... Respostas erradas. As respostas erradas vão estar aqui. Então, eu vou copiar esse slide aqui. Control-C. Vou vir aqui embaixo e eu vou colar ele aqui. Control-V. As respostas erradas vão estar aqui. Eu vou pegar a resposta certa. E a resposta correta vai estar aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar esse slide aqui. Eu vou dar um Control-C nele. E eu vou colar aqui. Control-V. Como eu vou ter duas respostas erradas aqui, então essa aqui eu vou ter mais uma vez. Control-V. Perfeito? Então, aqui, ó. 4 mais 3. Igual assim. Então, quando ele clicar aqui no 5. Quando ele clicar aqui no 5. Ó, no 5, no 6, no 7. Ele vai ir para o slide 2, tá? Já vamos arrumar aqui. E aqui, para ficar bonitinho, nós vamos inserir. Para ficar bem intuitivo aqui, ó. Eu vou inserir uma imagem. Aqui no desktop. Tá? E a gente pode inserir uma imagenzinha aqui, ó. Isso aqui é imagem de... De incorreto, né? Então, eu vou inserir o Homer aqui, ó. Inserir. Não, isso aqui. Esse bonequinho aqui, ó. Inserir. Ele é um GIF animado. Nós já temos o bonequinho aqui. Eu vou inserir ele. Pequeno. Vai ficar aqui, ó. Junto com esse cachorro. Ok? Aqui assim. E agora, então, eu vou colocar um texto. Eu vou inserir uma caixa de texto. Aqui assim. E vou dizer que... Posso colocar errado, né? Errado. Errado. Aí, eu vou colocar isto, errado. Deixa eu selecionar isso aqui. Vou colocar negrito. Vou colocar um tamanho de fonte grande aqui. Olha, ele não pegou junto. Isto. O negrito. Um tamanho de fonte um pouquinho maior até. 48. Errado. E aqui embaixo, então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Tente. Novamente. Tá? E essa informação aqui também. Vou colocar um tamanho grande. E vou trocar de cor. Vou colocar um naranja. Errado. Tente novamente. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Até nesse tente novamente aqui, ó. Vamos colocar um estilo. Como eu disse, criança gosta que fique bem colorido. Vou colocar assim. E no errado, eu vou colocar ele assim, ó. Fundo vermelho. E vou ligar aqui. Errado. Tente novamente. Tá? Então, olha só. Quando eu clicar aqui no 4 mais 3 e o aluno clicar no 5, botão direito. Ou botão direito não. A gente pode, já direto por aqui, per link. Ou, como nós vimos nas aulas anteriores, a gente vem aqui em cima, inserir e vamos criar uma ação para ele, né? Qual vai ser a ação? Quando eu clicar aqui, ele vai para o próximo slide. Não é isso? Ele vai automaticamente para o próximo slide, que vai ser esse aqui. Né? Eu posso fazer isso. Não posso? Posso. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui, ó. Pegar direto o link. E eu posso marcar diretamente o slide que eu quero aqui. Né? Eu posso marcar o slide que eu quero exatamente aqui. Mas tanto faz nesse caso. Então, eu vou dizer que a ação, ele vai para o próximo slide. Não é isso? Bom, se ele for para o próximo slide, e vamos tocar um som, tá? Nós vamos colocar um som aqui de bomba. Ok. Será? Visualizamos? Cliquei aqui. Foi para o próximo slide dizendo que está errado. E aqui já peço o bonequinho abanando. Tchau, tchau. Você errou. Só que agora eu tenho que colocar aqui, ó. Eu vou colocar para o errado, que quando eu clicar no errado, ele volta. Ou eu posso colocar uma setinha, que fica mais intuitivo ainda. Eu vou inserir aqui uma forma. Vou clicar uma seta de voltar. Voltar. Aqui. E vou digitar aqui. Voltar. Basta que eu digite, tá? Voltar. Certo? Então, aqui eu vou clicar no voltar. Então, quando eu clicar nesse voltar aqui, eu vou colocar também um link. Ele tem que voltar para onde? Ele tem que voltar para o nosso slide 1. Né? Que é o nosso título. Ou também, se eu vier por aqui, ó. No inserir ação. Eu posso dizer para ele voltar para o primeiro slide. Slide anterior. Ou primeiro slide. Que nesse caso, tanto faz, né? É ou não é verdade? Ok. Será? Então, eu vou vir aqui. Vou animar. Cliquei aqui. Voltou para cá. Cliquei aqui. Voltou para cá. Beleza. Perfeito. Agora, vamos para o segundo slide. Bom, como o segundo slide eu quero a mesma estrutura. Aqui eu dupliquei. Eu tenho duas erradas, né? Então, essa aqui eu só tenho uma certa. Então, aqui eu vou dar um CTRL C, vou dar um CTRL V. Quero só duplicar também. E agora aqui, ó. Quando eu voltar também. Ele vai voltar para o primeiro slide. Só que agora aqui, ó. A resposta 9. Quando eu clicar no 9. Deixa eu dar um hiperlink. Ou se eu clicar aqui em link. Ele vai para qual slide? Vai para o slide 3. Não é isso? Vai para o slide 3. Também. Errado. Tente novamente. Ou também. Ah, mas eu também poderia mandar para o slide 2. Poderia mandar. Se eu tiver 20 respostas erradas. Todas elas caem no slide 2. Também não tem problema. Se o seu raciocínio é esse, beleza. Só que. Eu vou mudar aqui para você ver. Errado. Errado. Tente novamente. Eu vou mudar as cores aqui, ó. Para você ver que a gente pode inventar aqui e brincar bastante. Não. Vou pegar um estilo rápido. Não vou pegar contorno. Ó. Mudei aqui, ó. Mudei as cores. E vou mudar o GIF também desse slide aqui. Não vou colocar esse. Eu vou colocar um outro GIF aqui. Imagem. Lá do desktop. Eu gosto de fazer bem intuitivo aqui. Bem interativo, tá? E vou colocar agora, por exemplo, aqui um gatinho. Já tem um cachorrinho. Vou colocar um gatinho. Inserir. Um gatinho. Acho que é um lobo isso aqui. Ó. Eu vou colocar aqui pertinho do carinho aqui, ó. Eu posso colocar também aqui em cima, né? Ó. Vou colocar aqui em cima. Nada a ver, né? O que o cara inventa? Só para você ver que você pode criar quantas páginas você quiser. Então, vamos ver se deu certo? Vou exibir. Se eu clicar, então, no 5, veio aqui, voltar. Se eu clicar no 9, veio aqui. Ó. Veja que é outro. Não é o mesmo. Tá aqui, animadinho. Voltou. E agora, o certo. Qual que é o certo? Quando eu clicar no 7, ele vai para cá. Aqui vai ter a resposta correta. Qual vai ser a resposta correta? A resposta correta é, deixa eu ver, 4 mais 3, 7. Então, eu vou colocar aqui, ó. Parabéns. Ponto, desclamação. Parabéns. Vou colocar isso aqui no estilo bem alegre. Tá muito grande isso aqui. Seleciona isso aqui, ó. Vou colocar um tamanho de fonte maior. Parabéns. Você. Você acertou a resposta. Beleza. E também vou pegar um estilo rápido aqui. Pegar assim. Show, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. E aqui nós vamos inserir uma outra imagem. Também daqui do desktop. Que vai ser o Homer. Inserir. Botão direito. Eu vou... Eu vou aqui, ó. Deixou tamanho e posição. Vamos rotacionar ela. Desculpa, girar ela aqui, ó. Vamos girar ela e inverter horizontalmente. Aí. E o Homer vai estar feliz da vida aqui pulando. Ok? E aí a mesma coisa, tá? Eu também quero um botãozinho voltar. Ctrl C, Ctrl V. Que vai estar aqui. E esse botão pra você ver como a gente pode fazer diferente. Eu vou colocar ele em outra cor também. Ele, como ele já tá linkado com o link 1 aqui, não precisa. Eu só tenho que fazer este set. Inserir. Link. Ele vai para qual slide? Para o slide 4, que é o slide parabéns. Ok. E agora pra finalizar, vamos colocar uma musiquinha de fundo. Posso fazer isso? Claro que posso, né? Nós vimos isso aqui já. Vou colocar um áudio do PC. Ah, deixa eu ver. As tropas. Santa Helena da Serra. O jeito é cantar. Ah, isso aqui é música Aldera. Música gaúcha aqui do meu irmão. Do meu irmão. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Onde é que tá a pasta? Aqui nós temos as músicas. Documentos. Músicas. Músicas. Aí. Cara, eu acho que não tenho nada de música infantil aqui, tá? Então eu vou colocar uma musiquinha animada aqui, certo? Aqui, ó. Celebrar. Já viu. Celebrar. Pode ser isso aqui. Inserir. Reprodução. Ele vai iniciar automaticamente. Vai ocultar durante a apresentação. Vai executar entre os slides. E vai rodar aqui. Baixinho. Perfeito. Então agora se eu mandar rodar, ó. Deixa eu aumentar pra você poder ouvir. Volume. Alto. Ó. Tá daqui, ó. Só que essa primeira aqui tá meio pobrezinho, cara. Deixa eu inserir aqui uma imagenzinha. Desktop. Desktop. E eu vou inserir o A, o B e o C. Não é de alfabeto, mas tudo bem. Vou pôr aqui, ó. O A. O B e o C. Ó. Mesmo sendo uma GIF, tu pode brincar aqui à vontade, tá? Poderia ter feito todos eles juntos aqui. Tá. Beleza. Exibir? Ó. Então, jogo de perguntas e respostas. Quatro mais três. Cinco? Errado. Entendeu novamente? Voltar. Quatro mais três. Nove? Errado. Voltar. Quatro mais três. Sete? Aí. Parabéns. Acertou. E ainda, né, aqui no caso do set, aqui nós vamos colocar também um efeito. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos animar. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Não, aqui é o botão direito. Vamos aqui no inserir. Nós inserimos aqui um link, né? Foi um link? Foi. Ação. Podemos também tocar um som aqui. Qual som? Agora vai ser aplausos, porque nós acertamos. E esse som aqui tá muito alto. Vamos aqui em reprodução, volume, baixo. Aí. Play. Beleza. Tcham. Ó. E aí você poderia criar, por exemplo, aqui, ó. Próxima pergunta, né? Aí tu iria pra um outro slide, onde você iria criar outra pergunta, com outras respostas, e sempre ligando, então, a outras etapas. E é claro que aqui a gente pode animar, né? Por exemplo, ó. Vamos colocar uma animação aqui pra você ver. Vai aparecer. Vai aparecer. Deixa eu ver. Vai aparecer. Beleza. E esse aqui também. Ele vai, ele vai, ele vai, vai entrar com o elástico, ó. Pum, 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 pum. E esse aqui, visualizar. Apareceu, mas apareceu muito rápido. Dividir. E você pode colocar, animar, como nós já vimos isso, né? Você pode brincar aqui, à vontade. Fazer o que você quiser. Ok? Então, esse é o nosso primeiro jogo que nós criamos aqui, usando já os recursos aqui do PowerPoint. Espero que você tenha gostado. Pratique. E veja você no nosso próximo tutorial. E veja você no nosso tutorial.